Na zona leste de Manaus, uma mulher de 49 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. A funcionária pública, Ana Cristina Viana, caminhava pela avenida Beira Rio, no Coroado, zona leste da capital, quando foi atingida por um tiro no pescoço. Ele falou que estava patrulhando e, de pronto, ele deparou com uma senhora caída na via pública. Aí ele pegou a senhora, colocou numa viatura e socorreu. Ela viu que estava ainda com os sinais vitais. A suspeita é que ela tenha sido vítima de uma bala perdida. A funcionária pública ainda chegou a ser levada com vida ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. A delegacia de homicídios investiga o caso. Uma operação do Exército Brasileiro e Polícia Civil do Amazonas apreendeu munições em Parintins. Um homem foi preso. Foram apreendidos 505 cartuchos de vários calibres, inclusive calibre 12, 2.300 espoletas, 100 kg de pólvora negra, 73 estojos de chumbinho, um carregador para pistola .40, além de uma caixa de munição para pistola 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas. Toda essa munição estava em poder do comerciante Ataíde Ribeiro de Souza, 52 anos, proprietário de uma loja especializada na venda de material para caça e pesca. A Operação Mapinguari foi comandada por uma guarnição da Polícia do Exército, sediada em Manaus, no Comando Militar da Amazônia. E contou aqui em Parintins, com apoio dos delegados Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa, e o adjunto Reinaldo Figueira. Segundo a Delegacia Militar de Parintins, a operação se destina a fiscalizar a venda de armas e munições no interior do Estado. Então, o fato dele comprar e não ter a concessão do Exército, ele está cometendo um ilícito. Não existe má fé por parte dele, entendeu? O próprio nome do estabelecimento, ele remete para um pequeno comércio de produtos para pesca e caça artesanal, entendeu? E ele tinha essa quantidade para revender. A vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado deve ficar aberta até a próxima sexta-feira. Com um salário de mais de 30 mil reais, a disputa é grande. A disputa entre governo e parlamento para ocupar o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas esquenta. O governo indica um nome e o parlamento indica outro. Só na Assembleia Legislativa, seis nomes estão na lista. É um desejo de todo deputado que tem experiência. Eu já estou no meu quinto mandato, um de vereador e quatro mandatos de deputado. Então, isso me trouxe bastante experiência. Venho também da área empresarial e eu me sinto qualificado para essa vaga. De forma muito particular, eu não tenho interesse nesta vaga, em razão de ter obrigações ainda políticas a serem cumpridas em favor do meu Estado. A indicação do Estado é Mário Melo, hoje representante do governo em Brasília. Com um salário de mais de 30 mil reais, o substituto ocupará um cargo vitalício. O conselheiro só deixa o tribunal ao completar 70 anos. A vaga de conselheiro vem em um momento de cortes nas despesas públicas. E depende da aposentadoria do conselheiro Raimundo Miquiles, que deve deixar o cargo até o próximo dia 28. Um outro ponto é os gastos da Assembleia Legislativa, que pretende diminuir em até 9 milhões até dezembro. Um dos cortes é a concessão de passagens aéreas e diárias, que chega em 25 mil reais. Tem certos itens que poderiam ser cortados 100%, não só agora, mas a partir do ano que vem. Inclusive, eu devo propor algumas mudanças nesse sentido, de eliminar determinados itens de gasto a partir do ano que vem, que fique 100% fora. E com isso, a Assembleia economizar, com isso a Assembleia poder até investir em outras áreas importantes para a atuação parlamentar. Enquanto os cortes não são feitos, os deputados disputam internamente a vaga do TCE. Depois do intervalo, mãe do bebê de quatro meses jogado no Rio Negro volta a depor. E mais, implantação da faixa azul em avenidas de grande fluxo faz número de multas cair e de passageiros de ônibus aumentar daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto